Já pensou em montar um kit de energia solar off-grid, que liga muita coisa e que você não vai ter que ficar jogando dinheiro fora, trocando baterias aí, aquele mó de bateria ali no chão. Você vai comprar uma bateria e passar quase 14 anos utilizando a mesma bateria, se tiver cuidado, e ainda ligar cargas aí até 1.200 watts. Vamos conhecer agora esse kit de energia solar off-grid, que eu vou montar para vocês e testar ao vivo. Se você é que nem muitos, que cansou de trocar essas baterias de chumbo ácido aí de caminhão, de carro, a cada dois anos e meio, três anos, e tem um desempenho bem fraco, e agora quer montar um kitzinho de energia solar off-grid que liga muita coisa com a bateria que você pode passar aí mais de 13 anos usando bem utilizada, você vai querer ver essa montagem desse kit de energia solar off-grid com essa super bateria aqui de lítio-ferro-fosfato. A bateria Live PO4 da Kingo, de 1.280 watts hora, 12.8 volts, 100 amperes hora, ligada aqui nesse kit, e que vai ligar muita coisa e lhe dar uma independência energética em lugares que não tem energia, ou quando falta energia na sua residência. Vamos acompanhar agora a montagem desse kit com essa bateria aqui. Essa montagem que eu vou fazer aqui para vocês agora, pessoal, é baseada em uma placa de 550 watts, um inversor de 1500 watts nominal, um controlador de carga de 40 amperes, e uma bateria lítio-ferro-fosfato Live PO4, 12.8 volts por 100 amperes hora. Vou fazer a ligaçãozinha completa e já vou mostrar e comentar sobre esse kit. Trocar a bateria a cada dois anos e meio? Nunca mais. Tchau, chumbo ácido. Agora é lítio-ferro-fosfato. E outra, essa aqui, não tem negócio de estar montando célula por célula, botando BMS, configurando em celular, ligou, usou. Vejam, pessoal, o kitzinho já em funcionamento, vou mostrar aqui como é que eu fiz a montagem, e depois vou comentar sobre a autonomia, o que liga, o que não liga, quantas horas permanece ligado, e quanto tempo vai durar essas baterias aqui de lítio-ferro-fosfato. Vamos ligar aqui, vamos ligar não, vamos verificar. Essa placa é uma placa de 550 watts, monocristalina. Essa placa está mandando aqui para o controlador de carga, que é esse bichinho aqui, em torno de 50 volts. Esse é um controlador de carga MPPT de 40 amperes de saída. Aqui a gente tem um inversor que entra 12 volts e sai 127. Onda pura senoidal e ele tem a potência real de 1500 watts e 3000 pico, frequência 60 hertz aqui do Brasil. O que é que eu precisei para ligar essa placa aqui e ligar esse sisteminha? Fiz os fios aqui, 6 milímetros, aí ele vem para um disjuntor DC, bipolar, dois polos. Esse disjuntor é para ser entre 16 a 20 amperes, que é mais ou menos a corrente de uma placa dessa aqui com uma folguinha. Desse disjuntor, ele desce e entra em um DPS, um dispositivo de proteção de surto, que também tem a polaridade, vai ficar na mesma polaridade aqui do disjuntor, mais e menos. E a gente vai, e a saída dele tem uma saída para o terra, aqui fazer o aterramento. E a gente vai derivar aqui da parte de cima do DPS para vir para a entrada PV do controlador de carga. O que é que esse controlador de carga vai fazer? Vai reduzir a tensão aí de 50 volts, mais ou menos, dessa placa, que vem uma corrente aí em 13, 14 amperes. E ela vai ajustar a tensão da bateria, que é 12,8 volts, até no máximo ali 14,6 volts, desse tipo de bateria. E vai transformar o excesso de tensão ali, aquele 50 volts, em corrente. Chegando aí a poder sair até 40 amperes nesse controlador de 40 amperes. Essa placa, eu vou deixar o cálculo aqui, uma placa de 550 watts, ela pode mandar a quantidade que está aqui de amperes para essa bateria. E na saída do MPPT, que é esse controlador de carga, vai aqui, saída BAT, que vem para o banco de baterias. Lógico que a gente for montar tudo certinho, vai ter que botar um disjuntor de proteção aqui. E da bateria, aí vem os cabos grossos para ligar no inversor. Ele vai pegar a tensão aqui, mais e menos, contínua, da bateria, 12,8 volts, e vai levar ou para 220, ou para 127. E aí é você que escolhe de acordo com os seus equipamentos. Com isso aqui, você tem um kit de energia solar off-grid, que liga muita coisa. Por quê? 100 amperes de bateria. Uma placa que fornece corrente suficiente para carregar essa bateria. Durante o dia, se você consumir menos do que 500 watts, por exemplo, ele vai ter corrente para alimentar a sua carga e carregar a bateria. Se sua carga for maior e contínua, você não vai conseguir carregar. Imagina você ligar ali um ferro de passar de 1000 watts com a placa mandando aí no máximo 500. Então, ela vai tirar 500 da placa e 500 da bateria e vai descarregar. Agora, se você usar aparelhos pesados como um ferro de passar por alguns minutos ou uma horinha, e depois deixar uma carga baixa, o excesso de corrente aí da placa vai ser usado para carregar. E aí vem o equilíbrio do sistema off-grid. Dá para ligar cargas pesadas? Dá. Não muito tempo. Você vai passar uma hora passando um ferro, vai ligar ali o micro-onda 5, 10 minutos, depois vai desligar, depois vai deixar só a TVzinha, uma geladeira, consumindo 100 watts. E aí, o excesso de corrente vai carregar a sua bateria. Quando acabar o sol, você vai ter a autonomia da bateria, que eu vou falar já já, para manter as suas cargas por algumas horas. Vamos logo entrar aqui na autonomia desse sisteminha aqui. Vamos dar uma verificada. O banco de baterias agora com 14 volts, um ventilador, só tem um ventilador ligado aqui, consumindo 43 watts. Aqui a gente mostra algumas informações da placa. Banco de baterias 13.8 volts, a placa mandando 1 ampere. Praticamente a bateria está carregada, entrando 45.7, já é finalzinho, tarda 100%, a bateria já está carregada. Então, com esse gasto aqui, 45 watts, quanto tempo demoraria esse sistema sem sol? Eu estou falando sem a placa solar, de noite. Porque agora, mesmo estando no final da tarde, está chegando aí ainda 200 watts, está consumindo 45. Nem da bateria está puxando, está entrando aí praticamente da placa solar. Mas vamos dizer que acabou o sol. Qual a autonomia aí para manter esse ventilador? Aí você verifica o seguinte, essa bateria de lítio-ferro-fosfato, ela tem 12.8 volts sem amperes, o que dá 1.280 watts hora de disponibilidade energética. Diferente daquelas ali, essa você pode descarregar 80%. Essas aqui, o fabricante manda só 20. Se descarregar só 20, pode chegar ali em mil ciclos. O que é mil ciclos? 2 anos e meio, 2.7 anos, mais ou menos. Se você descarregar mais, ela não dura nem esse tempo, muito menos. Sem contar que quando você começa a usar o sistema com esse tipo de bateria, puxou uma carga, a outra tensão vai lá para baixo. Aí você tem que deixar o seu sistema configurado de uma forma que não fique aí fazendo a comutação. Baixou a tensão, aí desliga o inversor, depois subiu, liga de novo, ela é bem complicada. Essa, você mesmo puxando aí, os 100 amperes dela, a tensão cai quase nada. Seu sistema fica muito estável. E essa aqui, você consegue descarregar 80%. E quantos mil ciclos? 5 mil. Sabe o que é que significa isso? Se bem utilizada corretamente, você pode utilizar por mais de 13,7 anos, mais ou menos. Quase 14 anos, isso descarregando e carregando todo dia. Você faz um investimento mais caro, inicial nessa aqui, mas olha, quase 14 anos. Gasta ali mais barato nessas aqui, com dois anos estourando, dois anos e meio, o lixo. Serve mais para nada. Sem contar que a autonomia, lá embaixo vocês também vão ver. Vamos lá. Essa aqui, num ventilador, 45 watts de consumo aí por hora de um ventilador. Qual a autonomia? Como a autonomia real dela, você pode descarregar 80%, é 1024 watts por hora. Com um consumo de 45 watts, durante uma hora, você vai ter aí 22 horas de ventilador sem sol. Vamos dizer que você tem uma geladeirinha de 100 watts, consumindo 100 watts a cada hora. Vai dar o que mais ou menos? 10 horas de geladeira ligada nessa bateria, sem placa solar carregando. Vamos dizer que você tem aí um ventilador, três lâmpadas de 9 watts, uma TV e um receptor, que vai dar mais ou menos aí 70, mais 45, mais 27, mais ou menos 142 watts hora de consumo. Você vai ficar mais ou menos 8 horas com esse kit ligado. Ou seja, você tem uma boa autonomia com uma pequena bateria de 12 volts sem amperes de lítio, ferro, fosfato. Só para você comparar, uma bateria aqui, por exemplo, de 150 amperes, qual a disponibilidade energética dela? Aí você pega, a tensão dela é 12.6 volts, vezes 150 amperes, daria 1890 watts por hora. Opa! Maior do que essa, que é 1280 watts por hora. Enganado! Essa você pode descarregar 80%, essa é 20. Sabe quanto é 20% de 1890 watts por hora? É 378 watts por hora real. Essa aqui, 1024 watts por hora real. Apesar de ser maior, mais corrente, essa aqui é quase 4 vezes maior a disponibilidade energética do que essa de 150. Sem contar, e veja, uma bateria dessas chega a custar 2,2 vezes mais do que essa bateria. Só que essa aqui pode chegar em 14 anos. Essa aqui com 2 anos e meio, lixo. Já cansei de trocar essas baterias, não quero mais nem dada isso aqui. E é assim que a gente monta facilmente um kit de energia solar off-grid para alimentar as pequenas cargas. Mas, como eu disse, a gente vai ter muita autonomia, uma carga pequena aí. Mas a gente pode alimentar aparelhos que consomem bem mais? Sim. Veja, se eu tenho aqui um inversor de 1500 watts nominal, posso poder alimentar até aparelhos com 1500. Porém, a gente tem essa bateria de 100 amperes. A gente não pode drenar mais do que 100 amperes dela. Então, 100 amperes em 12.8 volts, mais ou menos 1280 watts. De potência aí, em aparelhos que a gente pode ligar. O que é que significa isso? Ferro de passar, mais ou menos 900 watts a 1000. Micro-ondas, do pequeno, tem uns que chegam aí a 1150 watts, 1200, dependendo da litragem. Daria para utilizar. Airfryer, tem airfryer de 1100 watts, de 1200, teria que ser as pequenas. Também daria para utilizar. Ou seja, vários objetos pesados daria para a gente utilizar. Ah, quero ligar minhas ferramentas aqui. Uma maquita. Dá para ligar também. Aqui, olha. Vocês viram que deu pico aí de 1600 watts e depois estabilizou em 700 e pouco, quase 800? Também suporta. Ele suporta 3.000 de pico. A bateria também tem pico. Ela funciona continuamente 100 amperes, mas de pico ela funciona 200 amperes. Ou seja, tem essas vantagens aqui do sistema. O sistema, ele não é para manter uma carga pesada muito tempo, mas dá para utilizar pequenas cargas durante muito tempo e ligar de vez em quando, quando precisar, durante alguns minutinhos, algumas cargas mais pesadas. Imagine, faltou energia. Você com um kitzinho desse em sua residência, no cantinho ali, com uma bateria carregada, uma plaquinha. E na hora que apagou, você aí ter 10, 12, 15 horas de alguns aparelhos ligados na energia, até voltar da concessionária, como um sistema de backup. Ou mesmo na roça, sem energia alguma, você com uma placa solar, uma bateria, um inversor, um controlador de carga, já ter energia para ligar alguns aparelhos, ter aí um kit de dignidade. E é com essas e outras que, hoje, as baterias de lítio, ferro e fosfato valem muito a pena. Essa é a bateria da Kimbo. Tem aqui estoque no Brasil. Estou deixando o link delas na descrição do vídeo. Chegou, 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 meu povo! Chegou ela aqui, ó, para salvar os off-grid. A bateria da Kimbo, 12,8 volts, 100 amperes hora. Estoque no Brasil, últimas unidades, está acabando. Comprei a minha, recebi. Agora meu off-grid imóvel vai ser assim, ó, bem facinho, carregando em todo canto. Aquela chumboácido, nunca mais. As duas estacionárias que eu ainda tenho, com o restinho de carga lá, vai para o menino para tocar o som dele. E não quero mais saber de gastar dinheiro com estacionária, automotiva, caminhão. Acabou-se. Agora é para durar muito tempo e puxar muita corrente sem a tensão cair. Só que quem já montou muitos off-grid sabe o problema que é as quedas de tensão com as baterias de chumboácido. Você programa ali sua ATS para poder desarmar com 12,3, 12,4 volts a bateria de chumboácido ali carregadinha. Aí você liga uma carga pesada, a bicha despenca para 11. Aí a ATS fica doida e diz, descarregou! Aí você desliga a carga, ela sobe lá para cima, ela de novo subiu e era aquele perrengue de sobe tensão, desce tensão. Lá vai adaptar a fonte para poder não deixar a tensão cair. A gente montou aquele esqueminha do híbrido cracazeiro, resolveu o problema. Puxa, tirei fonte. Acabou fonte. Fonte só em situações excepcionais. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Porque as fontes ficavam segurando ali a tensão do chumboácido. Um Live Pio 4 aí. Acabou-se o problema. Vamos ver agora quem for os seis primeiros que garantiram o seu salvo. Mas antes não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Cadê, cadê, cadê? Para receber as notificações, passar do salvo com a galera. Não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar da Blue Epi. Esse está aberto. Abriu, acho que foi dia 2 de fevereiro. E estou aguardando o vencedor receber aí a estação do sorteio passado, o Wellington. E fazer um videozinho mostrando tudo lá. Estou aguardando. Primeiro deixa chegar, escorrer, demora um pouquinho aí. Quando ele receber, ele faz o videozinho. Como é que você faz para participar? Seja inscrito no canal, se torne membro, que é um membro. Membro é um inscrito que resolveu assinar o canal R$ 7,99 por picolé por mês. Para ajudar o canal a continuar trazendo aulas gratuitas, sem vender cursinho, sem nada. E ainda para retribuir esse picolé uma vez por mês, o que é que a gente faz? A gente pega as estações de energia solar portáteis, aqui, que a gente gravou da Blue Epi. E vamos sorteando para os membros, para os assinantes, para retribuir. Se um dia acabar essas estações, o que é que a gente vai fazer? Sortear os inversores, MPPT, o que tiver aqui que a gente já testou fazendo o vídeo. Vamos aí distribuindo para os membros do canal. Então, não deixe de participar que o sorteio está ativo. Tinha mais alguns recados, mas agora a memória falhou. Mas tem muito vídeo aí para fazer, tem muito material aqui. E a gente vai lembrando e falando para os amigos. Valeu! Lembrei, o salvo, desliguei a câmera, mas eu falei o salvo. Chega, chega, a memória, o homem está falhando. E o sino está caindo. Falei-me, Jesus Cristo. Estou lascado. Quem foi, quem foi, quem foi? Nosso amigo Franco Incléu Alvorado, Rio Grande do Sul, grande abraço. Reginaldo Eitor, de Arcei, São Paulo, grande abraço. Luiz Henrique, Via Mão, Rio Grande do Sul, grande abraço. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Cleuto, grande abraço para o Ronaldo Couto. Nosso amigo Cleuto, de Anori, lá no Amazonas, grande abraço. E Anderson Lopes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, grande abraço. Agora eu acho que eu lembrei o que eu vim fazer no salto.